Saudações peregrino! Bem-vindo a nossa humilde guilda! Sou Beto e lhe darei refúgio aqui, pois soube que há inquisidores espreitando a região. Enquanto aguardamos, contarei sobre as 5 punições mais leves da Santa Inquisição. Nos dê um honrado like e simbora pro vídeo! Quando um inquisidor chegava a uma cidade ou vila, este fazia questão de ser notado. Sua chegada é feita em grande pompa, com desfiles, missas e banquetes. Mas não se engane com a imagem de santo, pois ele veio com a missão de caçar e punir herege. Quer eles existam ou não? Mas nem todos os supostos hereges iam para a fogueira, pois os que se apresentassem livremente no tempo de graça, que era um período de 15 a 30 dias, dado a supostos hereges para se apresentarem de livre vontade e serem aceitos de volta ao seio da igreja. Mas a volta teria seu preço. O primeiro, denunciar outros hereges, suspeitos ou não. Segundo, receber uma das seguintes e leves punições, que eram chamadas de penitências. Vamos ver cinco delas. A disciplina é uma das mais brandas penitências impostas ao herege arrependido. Sua obrigação consistia em todos os domingos se despir e caminhar até a igreja, carregando uma vara e ali assistia à missa. Em dado momento da cerimônia, o padre tomava a vara e passava a açoitá-lo em frente à congregação. Três açoites, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos primeiros domingos de cada mês, o açoite era especial, pois era feito em praça pública. Nos dias santos, deveria acompanhar as procissões pela cidade, sob mais chicotadas. E quanto tempo durava tal punição? Até o resto de sua vida, ou quando o inquisidor o liberasse da sentença. Outra forma de penitência considerada leve e misericordiosa era a peregrinação, qual tinha que ser praticada a pé e podia durar alguns meses ou vários anos. Havia dois tipos de peregrinação. A peregrinação menor, o arrependido deveria realizar uma caminhada a 19 santuários ou locais sagrados. A peregrinação maior envolvia uma longa viagem para uma terra distante, como Santiago de Compostela, Roma, Cantuária. Ao chegar em tal local, o inquisidor iria declarar a penitência cumprida ou anunciar uma nova peregrinação. Durante o século 13, os hereges arrependidos eram enviados em peregrinação à Terra Santa, para atuarem como cruzados por um período de dois a oito anos, se submetendo a todas as agruras e perigos. Concluído o período imposto, deveriam retornar com uma carta do patriarca de Jerusalém, o Acre, atestando seus serviços, o qual seria avaliado pela igreja que daria um aval de perdão ou mandaria de volta para uma nova penitência. Em dado momento, tal punição foi banida, por temer em corromper a Terra Santa, dada a quantidade de hereges para lá despachados. Com o nome de Arne de Gotia, você viajará primeiro para Roma e de lá para a Terra Santa. No escárnio, o herege deveria, pelo resto de sua vida, utilizar trajes com uma grande cruz de açafrão costurada no peito e nas costas. Ao caminhar nas ruas, podia ser xingado, escarnecido e até agredido sem qualquer apoio ou misericórdia. Ademais, a pessoa estaria estigmatizada, sendo evitada para eventos e negócios. E suas filhas estavam destinadas a ficarem solteiras, pois era negada a estas o matrimônio até que a estigmação fosse abolida. A penitência também podia ser aplicada em forma de uma multa, cujo valor poderia alternar com base na posição social do herege. Certo que houve casos de escândalo, vez que os inquisidores usavam a multa para estoque dinheiro em benefício próprio e acumulassem grandes somas. Em 1251, a prática da multa fora banida pelo próprio Papa, mas fora revogada no ano seguinte e permitiu ainda aos inquisidores aplicarem por seu livre julgamento. Você deve estar pensando, peregrino, seria melhor morrer do que se submeter a penitência? Para o penitente morrer não era uma opção, pois se acontecesse antes de completar a tarefa, seria interpretado como punição divina e que para os olhos de Deus não fora suficientemente severa. Assim, seus ossos seriam exumados e queimados em público, para que sua alma não adentrasse ao paraíso. Seus bens seriam confiscados pela igreja e a sua família seria imposta a continuar a penitência. Bem, peregrino, estas eram as punições mais brandas, imagine as mais severas, que podemos falar em um outro vídeo. O que achou do nosso conteúdo? Se gostou, deixe comentários, sugestões, elogios e críticas. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá, peregrino!